Você, saberia me dizer qual é a atividade que mais mata animais silvestres no Brasil por ano? Seria essa atividade, os desmatamentos, que por ano fazem 17 milhões de vítimas animais aqui no Brasil? Seria esse o nosso grande vilão? Ou será que seriam também as queimadas? Elas também alcançam essa incrível marca e são problemáticas como podemos ver em muitos episódios aí nos anos que se passaram. Ou então outra atividade que infelizmente acontece bastante aqui no Brasil, que é a caça ilegal. Ela que atinge muitas espécies, inclusive espécies ameaçadas de extinção. Podemos ver aí, inclusive, uma onça pintada, né? Seria a caça, o grande vilão? Ou seria outra atividade que também é bem problemática e acontece bastante aqui no Brasil? Que é o tráfico de animais silvestres. O tráfico de animais silvestres, que atinge por ano a marca de 38 milhões de animais coletados. E a cada 10 animais coletados, 9 morrem no processo, até serem entregues para um comprador. Mas infelizmente, e para a surpresa de todos vocês, o que mais mata por ano no Brasil são os atropelamentos. Sim, os atropelamentos, que alcançam a marca de incríveis 400 milhões de vítimas animais por ano. Bom, e por incrível que pareça, né, pessoal, esse é uma coisa que choca a gente. Porque todas as outras atividades também são problemáticas. Creio eu que, na cabeça de muitos, é a primeira que se passa quando fala, quando se pergunta o que causa o maior número de mortes. Por isso aí, temos que se atentar, né, a esse grande problema no nosso Brasil. Ficarmos espertos aí nas estradas, principalmente estradas com travessias para animais.